Contenha a sanha de V. Exª um pouquinho. V. Exª preside a comissão apenas. É, V. Exª... Sanha! V. Exª... O senador está desrespeitando os senadores. Fique calmo, presidente. Fique calmo, presidente. V. Exª... Desde ontem o senador está desrespeitando os senadores. É, eles quando começam a ter alguma coisa aqui na moda, quando está indo para o rumo do que eles querem, está tudo certo. Quando não... Olha, parabéns, governador. Sr. Presidente, V. Exª obstrui a sessão mais do que... Como é que é, presidente? Como é que é, presidente? Sr. Presidente, V. Exª tem a compostura diante da presidência dessa comissão. V. Exª está tratando com os senadores da República. Ontem, V. Exª foi desrespeitoso com colegas dessa sala. Isso não é bom para a comissão. Não é, meu irmão, não. Nem do ponto de vista pessoal também não. Então, exatamente. Contenha-se.